Como a NCR avalia o ano de 2011 e quais são as projeções para 2012? Ana Paula, o ano de 2011 é um ano excelente para nós, estamos colhendo frutos de tudo que a gente plantou nos últimos anos e estamos crescendo aqui no Brasil de forma bastante expressiva, estamos crescendo além do que o mercado naturalmente cresce, o que significa que nós estamos ganhando market share aqui nesse mercado brasileiro, que é um mercado muito estratégico para a NCR mundialmente. O mercado de ATM está bastante disputado e a gente percebe, o ATM ainda é o maior canal de transação bancária, mas a gente vê outros canais chegando também com força, como a internet, como o mobile. Quais são as novidades, o que vem de novo no ATM e o que tem aí nesse mercado dentro da NCR para os ATMs? Muito boa pergunta, com certeza há uma convergência de canais e sem sombra de dúvidas, os bancos nos últimos 15, 20 anos, vem trabalhando muito fortemente para tirar a transação da agência e colocar no canal alternativo, sem sombra de dúvidas, como você falou, o ATM é um canal importante, mas da metade das transações que saíram das agências, hoje são processadas nos ATMs. Não podemos deixar de falar do mobile, do celular, do banco no celular, então nós temos hoje tecnologia, software e solução para levar todo o conteúdo bancário para a mão do cliente, através do celular. E quando você fala do próprio ATM, transformar essa experiência do cliente um pouco mais interativa, de forma que ele possa utilizar aquela máquina, não apenas para aquela transação convencional bancária, mas utilizar aquilo como um ponto de serviço, como um ponto de experiência. Ele pode utilizar aquilo, de repente, para ter informações não somente financeiras, ter informações do interesse dele. O banco podendo utilizar inteligência de marketing para dar um atendimento, uma experiência cada vez mais personalizada para o seu cliente. Acho que é por aí que as coisas devem caminhar. A gente percebe que os bancos, e aí que é o grande mercado, eles estão indo atrás da bancarização. Eles querem as classes C, D e E que não estão no banco. O ATM, às vezes, pode assustar. É uma máquina. Quer dizer, o que tem você colocar aplicativos novos e, ao mesmo tempo, ter que simplificar o ATM para que essas pessoas que não estão familiarizadas, para trabalharem com o sistema? Como é que dentro da NCR vocês veem isso? Isso passa por um processo de aculturamento. Se você olhar o que a indústria financeira fez lá atrás, tinham até bancos que, quando começaram a colocar as primeiras máquinas como filtro do atendimento na agência, tinham até profissionais preparados e treinados para tirar o cliente da fila e mostrar para ele que ele poderia ter aquele serviço ao qual ele queria servir feito na máquina. Então, é um processo de aculturamento que você tem que fazer. Eu concordo contigo. O Brasil, nos últimos cinco anos, aproximadamente, mais de 30 milhões de pessoas ascenderam de classe social e, naturalmente, passam a ter essa necessidade de ser incluído no sistema bancário até para começar a ter uma vida economicamente ativa. E não tem dúvida que essas tecnologias estão cada vez mais intuitivas. Quem de nós hoje não tem um celular, quem não acessa a internet? Então, esse mundo mais, vamos dizer assim, digitalizado já está muito incorporado. Então, mesmo essas pessoas que estão ascendendo de classe social já têm uma aderência maior a esse mundo tecnológico. Sem dizer, obviamente, dessa geração Y que já nasceu vivendo isso, vivendo o celular, vivendo a internet. Para eles é tudo muito intuitivo. Do ponto de vista de negócios, no meio do ano, a Scopus Tecnologia entrou como sócia na fábrica em Manaus. O que isso mudou? Quais são os resultados que já puderam ser contabilizados com a entrada desse parceiro? O que eu poderia dizer é que, nesse segundo semestre, acho que você comentou de uma coisa importante, acho que são duas coisas importantes que aconteceram. Eu vou comentar a segunda logo em seguida. Essa aliança estratégica com a Scopus já estava no nosso radar há algum tempo. E era uma possibilidade que a gente estava verificando de poder criar mais musculatura aqui no Brasil. A NSR, como vocês sabem, ela é líder no mercado mundial de ATMs. Tem essa posição de número um no mercado já há 26 anos consecutivos. E, por o mercado brasileiro ser o segundo, terceiro maior mercado do mundo, dependendo de como é que você avalia para esse segmento de autoatendimento para a indústria financeira, a NSR viu, nesta possibilidade, nessa aliança, uma real oportunidade de se consolidar ao longo dos próximos anos, como o número um também no mercado brasileiro. Scopus é uma empresa muito conhecida, uma empresa sólida, que tem vasta experiência e cobertura no mercado nacional. Somando-se a isso, a nossa capacidade de desenvolvimento de tecnologias e de entrega de novos produtos, isso tudo convergiu para essa aliança que, sem sombra de dúvidas, vai consolidar a nossa posição de liderança aqui no mercado brasileiro. A segunda coisa que aconteceu bastante importante, que eu comentava há pouco, foi a aquisição que a NSR fez da Radiant Systems, que é uma empresa bastante sólida, com uma história bastante forte no mercado de retail, mais especificamente hospitality, com soluções para restaurantes, para estádios de futebol. E essa complementariedade ao nosso portfólio vai também nos dar a condição, no mundo e também aqui no Brasil e América Latina, de consolidarmos a nossa posição de liderança para o mercado de varejo também. Colocando essa questão do varejo e até de mega eventos, o Brasil vai ter a Copa do Mundo, o Brasil vai ter a Olimpíada, que tipo de mercado, com essa aquisição, a NSR e Vigilumbre, como é que vocês podem entrar nessa competição? Bom, primeiro que esse tipo de evento naturalmente atrai um volume grande de turistas para o país, e o turista vem para o evento esportivo, vai se utilizar de hotel, vai se utilizar de restaurante também. Então, essas soluções para o mercado de varejo, por exemplo, toda automatização de restaurantes, essa nossa tecnologia com o Radiant, ela cobre isso. Hoje, em Radiant, aqui no Brasil, nós temos mais de 3 mil terminais instalados nos mais diversos restaurantes. Por exemplo, se você for num frango assado, se você for num Viena, se você for num fogo de chão, toda aquela tecnologia que entrega maior agilidade para o cliente, para o consumidor, é tecnologia hoje NCR. Quando a gente fala de hotéis, você conhecia as nossas soluções também para self-check-in em hotéis. Então, você imagina uma demanda grande de turistas vindo nos visitar, e o turista ter a opção de, ao invés de aguardar numa fila para fazer o seu check-in num hotel, poder se dirigir a um quiosque de autoatendimento, se identificar, identificar com a sua reserva e aquele próprio sistema emitir a sua chave de acesso ao seu dormitório, de forma que, sem interagir com alguma pessoa, ele já tem o seu check-in feito, a sua chave vai para o seu quarto, passando o seu cartão de crédito ali para garantir as suas despesas, a sua reserva, uma experiência completamente automatizada. Então, na realidade, as nossas tecnologias e esse investimento que a NCR faz anualmente, mais de 300 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, é para entregar uma experiência melhor para os nossos clientes finais ou os usuários das nossas tecnologias. Quais são os desafios da NCR Brasil e da NCR América Latina, já que você está assumindo esse posto? O que você coloca como desafio para você em 2012? Acho que os desafios para 2012 é continuar executando a estratégia que a gente já definiu há alguns anos para o país e para a região, que é de sermos líderes absolutos nesses mercados, ou nesse mercado da América Latina. Cada país tem uma realidade. Quando você olha Brasil, por exemplo, você tem uma demanda bastante forte, importante no aspecto segurança. Então, o investimento não só em ter uma solução no que diz respeito ao hardware, uma solução robusta, mas também agregar inteligência de software, de monitoração, para garantir um ambiente mais seguro. A gente vê tendências também para o depósito inteligente. O que é o depósito inteligente? Que é uma tecnologia em que nós somos líderes também. Ao invés de você fazer o depósito anterior que você fazia em um envelope e colocar o envelope dentro da máquina, é você poder misturar notas de dinheiro com notas de cheque e colocar tudo junto dentro da máquina, a máquina separar uma da outra, fazer a leitura do cheque, inclusive escrito à mão, fazer a validação das notas, se são notas verdadeiras ou falsas, e poder fazer com que essa transação ela seja efetuada e concluída ali no momento em que o cliente está fazendo a transação na máquina. Quando o modelo anterior era o envelope que estava passível, depois de uma transação de retaguarda, alguém fazer a contagem e efetuar aquela transação. Então, de novo, entregando mais conveniência, entregando mais qualidade, fazendo com que a experiência do cliente utilizando a tecnologia NCR seja uma experiência mais agradável. Quando a gente olha a América Latina, cada mercado tem a sua nuance. México, Argentina, Chile, Colômbia, Caribe, a gente tem presença em cada um desses lugares, a gente vê que há um espaço para um processo de renovação tecnológica, alguns desses mercados ainda tem o parque relativamente antigo, então carece de um processo de renovação, mas estão muito ávidos também por inovação, implementação de depósito inteligente, ou dos quiosques, ou mobile banking, mobile phone, todas essas coisas em cada país têm tido um tipo de receptividade e adesão diferente, mas todos eles estão caminhando nessa direção. Você falou em renovação de parque, o Brasil está no momento de renovação de parque de ATMs? A gente vive esse momento, hoje como eu comentei, a gente, segundo dados da Febraban, a gente tem aproximadamente 180 mil máquinas no parque, eu diria para você que ainda tem, esses últimos cinco anos que a gente vem vivendo, ou os últimos três, e talvez mais dois para frente, completando cinco anos, é um período bastante intenso de renovação, porque hoje em dia, os bancos querem entregar para o seu cliente uma experiência mais rica, não meramente transacional, uma experiência em que ele possa fazer negócios, que ele possa tirar dúvidas, e que o próprio banco aproveite esse momento de interação para fazer mais negócios com o seu cliente. Todo esse nível de interatividade requer uma atualização tecnológica, você não consegue fazer com as suas máquinas de dez anos atrás, com limitações de memória, com limitações até de sistema operacional, você não consegue promover toda essa interatividade. Então, essa atualização, ela vem sendo acelerada, porque os bancos querem entregar essa experiência mais rica para o seu cliente na ponta.